Dois homens foram mortos durante uma intervenção policial que aconteceu na noite de sábado na rua Santa Rosa, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima foi enviada aos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, informando que haviam criminosos com armas e drogas. Quando os militares chegaram no local, foram recebidos a tiros. Foi assim que começou todo esse confronto, que acabou deixando dois mortos. Drogas e armas foram apreendidas dentro de uma kitnet, que estavam duas mulheres. As duas foram levadas à delegacia de polícia para serem ouvidas. Os dois homens ainda chegaram a ser levados ao pronto-socorro, Platão e Araújo, para receberem atendimento médico, mas não resistiram e morreram no local. Infelizmente, mais um caso de polícia em que a sociedade vira refém desses marginais armados.